o bucho salva todo mundo espero que você existe super bem no calo do brasil do solzão do brasil por aqui é como da habitude depois desde o mês de dezembro que é chuva vento e são duas horas da tarde mas tá quase ficando de noite já é para deprimir não importa aqui pronto hoje eu vim aqui mas o que importa é que eu vim hoje aqui para falar cinco minutos de uma dica porque tem muita gente perguntando o que comer na francia eu vou em com criança que tem um hábito de comer somente feijão macarrão e carne não sei o que e ficam preocupado porque não sabe o que vai encontrar aqui aqui na francia você encontra tudo que você quase tudo acho que quase tudo que a gente como no brasil você encontra aqui porque tem lojas especializadas em comidas brasileiras tem muito restaurante da região de paris parisiana com um restaurante brasileiro mas eu vou dar uma dica para você se você entra no estabelecimento para comer pronto vou dar essa dica bem rapidinho somente para é não ficar que vocês fiquem encabulados mas isso é para aquelas pessoas que não fazem de jeito nenhum que não conhece de jeito nenhum a cozinha francesa normalmente aqui na francia tem três tipos principais de estabelecimento que você pode entrar você vai encontrar o restaurante que lá tem no menu do jogo que é o prato do dia e tem também lá carta que é o cardápio é com várias opções e tem restaurantes até e com estrelas pronto e segundo a qualidade do restaurante você come muito bem né depois eu digo para vocês vocês escolher bem assim né valor seu os valores que a gente sabe que vai dar certo é tem a a la brasserie la brasserie também o estabelecimento você pode entrar e comer mas não é muita comida simples né não tem muitas opções como mais é tranquilo mais calmo não depende de mais calmo depende da brasserie pronto mas você pode também comer bem mas e beber também depois tem é no bistro ou bar né tem também bar o bistro e no bar também você pode comer comer um sanduíche é coisa simples né mas aqui são bichos feito lá mesmo né sem ser industrializado como outros restaurantes americanos e se você não quiser entrar em um restaurant um bistro ou no brasserie você vai tem por todas as ruas tem tem pizzeria tem creperie fast food aquelas grandes fast food americanos pronto por toda a rua tem igreja protestante no brasil toda a rua tem aqui tem fast food por todo canto e de cozinha diferente do mundo inteiro chinês japonês é andeã é mexicano tudo 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 você vai encontrar a gente come bem com os gostinhos mais que parece com os nossos e mais barato quando você entra nesses estabelecimentos eles vão perguntar o que é que você deseja com aperitivo aperitivo é o drink né que a gente toma aí você pode escolher você pode escolher ou um vinho um borgonha um bordeaux ou senão um blanc ou um rosé mas talvez você pode escolher cerveja né la bière como você pode escolher um panaché que é a mistura de limonada com cerveja ou senão uma soda coca-cola ou senão certas regiões da france vai ter o pastiz o pastiz que é uma bebida aromatizada a anis ao anis e que a gente toma muito na região do sul da france e marcelia pronto isso aí para o aperitivo aí pronto chega o momento de l'entrée a entrada aí você pode pedir que são valeu sur você sabe que você vai gostar porque pronto você pode pedir a chevre cho ou simplesmente uma salada paisana na salada paisana você vai ter um bocado de coisa é o alface com milho é com bacon um bocado de coisa ovos é uma mistura né ou senão o chevre cho é a salada com queijo que fondue o queijo de cabra fondue com um pãozinho é uma tosta de pão ou senão você pode pedir um foie gras o fígado de pato né que acha que é muito famoso é francesa que experimentar alguma coisa francesa como o foie gras ou senão a terrina que também é um só de patê é o foie gras mais pobre a terrina você tem de chevrois que é viado acho chevrois é viado tem de sanglier que é um grande porco selvagem tem também terrina de lapin pronto lapin é coelho tem várias terras isso aí você sabe que você vai gostar uma salada ou uma salada paisana com bacon etc etc ou um chevre cho a salada com queijo fondue e o pãozinho que já vem acompanhado ou terrina ou foie gras pronto isso aí é só uma devalução pronto você comeu a entrada vem o prato principal sempre tem uma carne um peixe pronto aí você pode pedir um foie filet no foie filet né o filet a carne de boi acompanhado de frito que é delicioso a frita quando ela é feita portada lá num restaurante e feita lá mesmo sem ser frita congelada como a gente pode comer numa brasserie ou num bistrô que é já a frita congelada que eles fazem no último momento se for uma boa frita delicioso um foie filet com frita ou senão você pode pedir um peixe um somão um salmão ou senão no cabelo que é o bacalhau bacalhau fresco não é o bacalhau seco mas a gente tem o hábito é o fresco sempre acompanhado ou de frita mas o que é o peixe não vai muito com frita é mais a carne que a gente come com frita ou senão com legumes né legumes cortados em macedoana de legumes tac 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 ou haricot ver que aquelas bagens vinha não sei como é que dizem pronto e o peixe vem sempre acompanhado com legumes com purê é muito simples né pronto sabendo que eles perguntam aquele cuisson pra carne como você quer frita né tem quatro tipos de frituras quando a gente chega num restaurante em casa mesmo você pede ou le bleu para aqueles que gostam da carne crua bem rapidinho só faz mesmo quebrar a temperatura fria da carne ela chega com a temperatura no seu prato quentinho mas é crua porque o que vai diferenciar essa essa é a fritura da carne é a temperatura da placa quando eles colocam a peça de carne o blue a temperatura de 50 graus quebrou a fria da carne bota no seu prato depois senhão blue senhão que é uma temperatura de 55 graus vai subir em temperatura quando você pedir para o outro aí bem rapidinho também sangrando o sangue sai assim seu prato fica cheio de sangue é o pão o pão é essa que eu prefiro porque é a temperatura de 60 graus mais ou menos tac 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 bem rapidinho mas ela fica rosa no interior da carne em cima fica douradinho no interior rosa e tem aquele sangue que sai mas não como a senhão ou senão bien cuita que é bem cozinhada como a gente gosta aqueles toren que a gente gosta de comer pronto esses aí são os quatro tipos de fritura da carne quando eles perguntam a gente pronto blue senhão é o pão e bien cuita isso aí eu vou botar um menuzinho no final e vocês vão ver o menu com as temperaturas pronto eu dei a entrada dei o prato e agora se você escolher o queijo lu fromage o prato de fromage que vai chegar na sua mesa ou você pode escolher ou em certos eles colocam vários tipos de de fromage para que você escolha no momento que você estiver comendo pronto para aqueles que são audaciosos que querem experimentar escutar tanto ouvir falar dos fromage francês você pede um manster que é um fromage alsacien de uma região da França Alsace, o leste ou senão você pede pelo marroalho que é um do norte da França é só um ou senão um camembert simplesmente um camembert camembert pronto são esses três que eu dei mas tem milhões é trezentos trezentos e sessenta e cinco o dia de ano é o tipo de formagem que tem na França tipo de formagem esses três que eu dei a você vai vocês são bem sente bem e um gosto forte na boca explosão da na boca pronto esses aí são os três que são mais fortes e se você não gosta muito não for muito ousado você pede um gruyé aquele furadinho aquele queijo furadinho ou senão é metálico de pata mole um queijo de pata mas não é passa né para acabar somente sua garrafinha de vinho que você pediu na mesa um bourgogne um bordeaux um bom bordeaux um bom bourgogne entre plato principal e fromage agora o dessert a sobremesa para terminar porque é todo o ritual o garçom vai e vem vai e vem na sua mesa e não para está durante uma hora duas horas esse ritual na sua mesa né pronto aí agora passamos o final do ritual que é a sobremesa a sobremesa as mais comuns aqui e que são muito boas talvez você sabe que você vai gostar que não vai aventurar muito é le crème brûlée ovos batidos com leite que você coloca no forno e faz forno no caramelo com caramelo em cima né com açúcar que você queima todo mundo gosta eu particularmente não gosto muito não é lille flottant é o branco de ovos batido que vem na é está molhado ali no no creme no creme inglês mais ou menos isso né eu adoro é meu dessert preferido eu adoro isso não sei fazer porque é tão complicado para fazer é questão de temperaturas é de glacia tudo simplement ou se não um mousse ou chocolate mousse ou chocolate mousse ou chocolate ou ovo batido com chocolate né que eles misturam e fica aquela mousse bem naquela consistência boa, mousse au chocolat, lille flottant, le crème brûlé, e se não, se você quiser aventurar, vai e pede um glaço, um sorvete, pronto, dê essas dicas, você sabe que você não vai se enganar, porque o gosto é gosto simples e todo mundo gosta de criança ou adulto e a gente come bem, porque entre, plato, fromage, desequilíbrio, sai, já comeu por dia, você come a meio dia de noite, você vai num restaurante, comer bem levezinho, uma sopa de doignon, de cebola, uma sopa de cebola, e pronto, vai dormir no seu hotel tranquilo, e comeu bem e não gastou muito. Normalmente aqui na França a gente tem o hábito de dar uma peçazinha, o garçom, garçom, normalmente os bons princípios dizem que é 25% da fatura, do que você gastou num restaurante, eu acho muito porque o preço do restaurante já tá incluído, tudo, inclusive o borbois do garçom, borbois, é a peça, a gorjetazinha, é, não, 25% eu não sou de acordo, mas você pode deixar um ou dois euros, pronto, ça suffit, c'est très bien deixar um ou dois euros, não precisa ficar encabulada, porque ele vai ganhar um ou dois euros durante, se for, tiver 60 pessoas, 100 pessoas, ele vai ganhar isso com certeza, porque o os franceses são muito caridosos pra isso, eles deixam e não é boa, não tem problema nenhum, tem pessoas que deixam muito dinheiro, e tem pessoas que deixam o mínimo, justamente porque não é de acordo com esse sistema, que tudo já é pago na fatura, na fatura. Pronto, pronto, bon appétit, bon appétit, e não fique encabulado, vente numa boa, de todo jeito, aqui todo mundo fala inglês, francês, espanhol, são as três línguas, vai falar de todos os estabelecimentos aqui na França, e não tem que se encabular, experimente tudo, porque tem muita coisa boa, como no Brasil. Bye, bon appétit, ciao!